Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Galera, vocês me pediram muito para que eu gravasse um dia da rotina dos bebês na creche. Vocês já viram eu preparando a lancheira do Caduzinho, da Ana Lu, do Dudu, da Rebeca, da Kate e da Amanda. E agora eu vou mostrar para vocês como eles se divertem na creche. Vem comigo! Dá oi para o pessoal, Ana Lu! É dar oi para o pessoal, não tchau! Ai, ai, ai! Essa Ana Lu apronta cada uma. Sempre quando ela chega aqui na creche, a primeira coisa que ela quer é sentar aqui nesse andador. Ela acha que o andador é dela, né? Mas tudo bem. Enquanto nenhum outro bebê quiser brincar, pode ficar aqui, Ana Lu. Senta aqui. Mas agora não é a hora de dormir, né? Não precisa ficar com chupeta na boca. Dá aqui. Menina grande. Isso, você já é uma menina grande. Não precisa ficar com a chupeta. Te amo. Eu também te amo, fofinha. Eu não sei. Como assim você não sabe? Como você não sabe, Ana Lu? Eu não sei. Hum, tá bom então. Fica aqui com as suas pecinhas de empilhar. Vou deixar aqui para você brincar, que eu sei que você gosta muito. Bom, agora... Oi, Ana Lu! Agora quem vai chegar é o Caduzinho. Galerinha, Caduzinho está chegando aqui na creche. Olha a sua cara de peralta. O brinquedo que o Cadu mais gosta é esse carrinho aqui, ó. Ele adora ficar empurrando esse carrinho para cima e para baixo, né, bebê? Onde você foi, Cadu? Ó, pega esse bichinho de pelúcia aqui, ó. Pronto. Tá feliz, Cadu, de estar aqui na creche hoje? Eu acho que sim. Ele se diverte bastante aqui brincando. Galerinha, agora o Dudu chegou para brincar com o Cadu. Olha só a carinha dele de feliz. Brinca aqui com o seu irmãozinho. Ih, já caiu o Dudu. O Dudu ainda está aprendendo a engatinhar, galera. Às vezes ele dá cada tropeção. Pronto. Ah, Cadu, o que é isso, rapaz? E vocês estão pensando que essa turminha já está completa? Não, não, não. Ainda está faltando a Amanda, a Rebeca e a Kate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, A, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing Então galera, esse foi um dia de creche da Rebeca, da Amandinha, do Caduzinho, da Kate, do Dudu e da Ana Lu Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram não esqueçam de curtir Se for novo aqui no meu canal se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades Nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter Tchau Ei, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br Barra Peter Toys Tem camisetas, canecas, almofadas Um produto mais lindo do que o outro E tudo com muita qualidade e preços ótimos Se você comprar algum produto Faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou E me manda no e-mail canal.peter.toys Arroba gmail.com Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal Corre lá no site playpad.com.br Barra Peter Toys Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.